Que saudade Quando me vem a lembrança Do meu tempo de criança Tempo que não volta mais Na casinha, pau, a pique e chão batido Mas nós éramos unidos Meus irmãos e os meus pais Na panela, sobre o fogão A lenha, o franguinho caipira Que mamãe mesmo fazia E papai, esse nunca descansava Levantava muito cedo Trabalhava todo dia E a noite via o céu todo estrelado Meus irmãos e eu sentados Navarando no quintal O céu mais lindo que alguém podia ver Lua clara pra valer Era mesmo sem voar A paz se for Mas deixou muita saudade Mamãe veio pra cidade Aprendeu viver aqui Meus irmãos Cada um foi para um lado Mas todos tem um legado Que meu velho pai deixou Primeiramente Aceitar a Jesus Cristo Pois sem ele nada disso Seria acordado aqui E depois não esquecer De onde veio Na cidade o sertanejo Também pode ser feliz E a noite via o céu todo estrelado Meus irmãos e eu sentados Na varanda ou no quintal O céu mais lindo O céu mais lindo que alguém podia ver Lua clara pra valer Era mesmo sem igual E a noite via o céu todo estrelado E a noite via o céu todo estrelado Meus irmãos e eu sentados Na varanda ou no quintal O céu mais lindo O céu mais lindo que alguém podia ver Lua clara pra valer Era mesmo sem igual Era mesmo sem igual Era mesmo sem igual